Beleza, povo tamo aí para mais um vídeo, então, mais uma questão de direito constitucional. Esse aqui é um novo quadro em que, nesse horário, todos os dias vai ter uma questão de direito constitucional. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai ter a playlist com todos os vídeos, com todas as questões já trabalhadas. Também vai ter um link para que você possa colocar o seu e-mail e receber o PDF das questões trabalhadas nos próximos 30 dias. Dessa forma, a cada mês você vai recebendo uma nova bateria de questões. Vamos agora para a questão dessa aula. A questão dessa aula é uma questão da SESP que diz o seguinte. Todas as pessoas têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. Com exceção das informações que exijam sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Essa questão aqui está falando para a gente do princípio da publicidade. É uma questão que também é regulada por lei específica, a lei que trata dos arquivos públicos. Vamos dar uma olhadinha aqui o que a Constituição fala para a gente sobre essa questão. Então, nós vamos ter ali no nosso, no artigo 5º ainda, no inciso 33, vai estar para a gente o seguinte. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, beleza. Olhou a Constituição, a gente consegue ter a certeza de que essa questão está efetivamente correta. Mas a gente pode dar um passo adiante e procurar um pouco mais de embasamento, aproveitando a questão. Aí, voltando lá para a nossa Constituição, ou melhor, para as leis, nós vamos encontrar aqui a Lei 8.159, que é a lei que vai tratar sobre a política nacional de arquivos públicos e privados. E a gente pode buscar aqui o artigo 4º, que vai, obviamente, está alinhado com o princípio constitucional. Está falando sobre os arquivos públicos. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de arquivos que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Bem como a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e das imagens pessoais. E aqui eu chamo a atenção para a ideia de dignidade da pessoa humana. Então, é claro que a gente tem esse direito constitucional, o direito que vai ser coroado ali pelo direito da publicidade, tem informações de ter informações de órgãos públicos em relação a informações do nosso interesse particular ou que seja de interesse de todos, interesse geral. Tem alguma limitação essa legislação? Sim, essa regra tem limitações. Limitações são, primeiro, o interesse em relação ao sigilo para proteger a segurança da sociedade, a segurança do Estado e, eventualmente, informações que digam respeito à intimidade ou mesmo à imagem, ou mesmo à dignidade da pessoa humana, de terceiros. E é isso aqui que vai fazer com que a gente tenha acesso a qualquer resultado, a qualquer decisão de qualquer processo, mas não necessariamente aos autos, aos detalhes de todos os processos. Então, você pode, qualquer um, você pode ir em qualquer foro da sua cidade e solicitar lá e olhar qualquer processo, a não ser que esse processo corra em sigilo. E o que faz com que esse processo possa correr em sigilo? Questões de segurança ou questões da dignidade da pessoa. Então, provavelmente, você não vai ter acesso a algum processo que trate numa questão familiar que envolva menor, por exemplo. Ou que envolva violência menor, dependendo do grau dessa violência. Então, questão da CESP, questão correta, questão que fala sobre o princípio da publicidade. E aí, ressaltando a lei que fala sobre os arquivos públicos, sobre essa questão que vai limitar esse direito, sobre o interesse da segurança do Estado e interesses que possam estar alinhados com a dignidade de alguma pessoa, de algum terceiro, a dignidade da pessoa humana. Beleza? Foi aí mais uma questão. Aqui embaixo você tem um link para poder acessar a playlist com todas as questões abordadas. Todos os dias, nesse mesmo horário, vai ter uma questão de direito constitucional. Você pode, aqui embaixo, nos comentários, colocar uma questão que você queira que a gente corrija, que você queira que a gente comente. Dá like no vídeo, compartilha, a gente se fala no próximo. Por enquanto, um grande abraço e até a próxima. Então, vamos lá.